Música JEP, Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, é um programa do Sebrae São Paulo voltado para alunos do ensino fundamental, primeiro ao nono ano, que tem como objetivo disseminar a cultura empreendedora, levar o conhecimento, as técnicas, de práticas de comportamento empreendedores a alunos do ensino fundamental. Hoje em dia nós precisamos pensar a educação além dos muros e grades da escola e do currículo tradicionalmente que nós conhecemos e pensar realmente em transformações que vai refletir na vida dessas crianças. E o Sebrae nesse projeto Jovens Empreendedores vai se vivenciar a cidadania Então nós percebemos o envolvimento das crianças, dos professores, através de uma dinâmica em que a criança realiza ações que vai refletir diretamente sobre a sua prática. Na minha opinião poderia ter em todas as escolas, a gente começou há três anos, a gente percebe que diminui os problemas de disciplina na escola, vai abrindo também essa ideia na criança, do mundo do trabalho, como se organiza a sociedade. Eu acho que são aspectos que são muito relevantes. As crianças têm se interessado bastante, cada aula que acontece é uma novidade, tem algumas atividades que a gente pede para eles fazerem com a família, depois a gente faz uma roda de conversa para acolher as informações. Então os pais estão integrados nisso e também em relação às salas de aula, eu percebo que por ser uma oficina bem dinâmica, eles ficam bem ansiosos e participativos, né? Eles gostam, principalmente quando tem aula prática, a gente está trabalhando com alimentos, eles vão, eles participam, eles querem saber mais, querem saber o que vai acontecer na próxima aula. Então está sendo bem enriquecedor para os alunos e para nós. Nós temos um exemplo de uma criança que no ano passado, o relato de um pai, que em função do trabalho que a criança desenvolveu na escola, ela incentivou o pai a estar abrindo uma MEI, usando todo o conhecimento que eles tiveram dentro das escolas. Nós vemos assim como um dos maiores resultados a mudança de postura dos alunos. A metodologia vem com uma proposta de fazer com que, ao longo de todo o processo, eles pratiquem os comportamentos empreendedores. Quando chega na Feira dos Jovens Empreendedores, eles estão muito mais preparados para colocar em prática esses comportamentos. E uma vez que foi praticando isso ao longo do ano, é uma coisa que eles levam para a vida. Então realmente eles veem todo o processo na prática. Vivenciou na oficina o processo de criação, de se pensar nas estratégias e chamam realmente a conseguir o recurso financeiro para fazer a aplicação no que é o interesse deles. Ele é aplicado sempre em parceria com uma instituição de ensino e pode ser uma instituição privada ou a escola pública, através de uma prefeitura municipal, secretaria estadual de ensino, onde o SEBRAE, através dessa parceria, faz a capacitação dos professores. Esses professores, após passarem por um curso online e uma etapa do curso presencial, eles estarão aptos a aplicar essas oficinas com os alunos. O SEBRAE, ele também disponibiliza toda a infraestrutura, material didático, para que essa metodologia seja aplicada e que o professor tenha a base para aplicar as oficinas juntamente com os alunos na escola. Após a capacitação dos professores, a escola, a secretaria de educação, vai desenvolver, organizar o cronograma de como vai ser aplicado isso junto com os alunos. Ele pode ser dentro da grade curricular ou pode entrar com uma atividade extracurricular, uma atividade complementar. Porém, a escola tem total liberdade de adequar esse conteúdo conforme a realidade da escola. A ideia é que o professor faça uma correlação daquilo que ele está trabalhando na sala com as atividades do programa Jovens Empreendedores. Para o SEBRAE, isso é importante porque é uma semente que nós estamos plantando para que amanhã nós tenhamos empreendedores, futuros empresários, futuros gestores dentro de organizações, com atitudes realmente diferenciadoras. E aí E aí E aí E aí E aí